E amanhã será realizado aqui em Campina Grande o Baile Beneficente Mutirão em Ascensão. O repórter Sandro Mangueira está com alguns responsáveis por essa atividade e nos traz mais informações. Olá, Sandro! É isso mesmo, Saul. Hoje eu estou aqui com o pessoal do coletivo Mutirão em Ascensão, que é o Josué e o David, e eles que estão na organização do Baile Beneficente, que vai acontecer amanhã. Josué, qual a ideia desse evento que vocês estão promovendo? A ideia, no sentido geral, é promover a cultura, primeiramente, de comunidade carente, já que a gente não tem tanto incentivo, então a gente mesmo está tentando levar esse espaço para a própria comunidade, onde vai trazer a curiosidade e até futuramente a própria cobrança da comunidade em querer esses eventos que a gente quer fazer, como esse evento que vai rolar amanhã, esse do Baile Beneficente. Já teve antes o primeiro Mutirão Cultural, que foi em dia 7 de maio, se eu não me engano, foi ótimo. Esse agora provavelmente vai ser melhor, vai ter corte de cabelo, vai ter apresentações musicais, vai ter oficinas com poesia, com filtro dos sonhos, para quem gosta de fazer, vai ter várias oficinas, contação de história para a molecada. Provavelmente a gente vai tentar dar início à nossa primeira mini biblioteca. Eu digo mini porque não é tão grande, mas já é também um ganho de coletividade, é uma coletividade que esses livros a gente ganhou do pessoal do Tambor, da Biblioteca Comunitária do Tambor. Estamos unidos aí, vamos tentar, isso daí no caso, não é só nós, tem o nosso irmão David Clipton, que é de outra comunidade, a gente está tentando levar esse espaço cultural para todas as comunidades, assim como já existe no Pelourinho, na Rosa Cruz, já existe com o nosso amigo Thomas, e a gente quer tentar fazer isso lá e levar à frente. E é isso. Beleza, e o evento tem a ideia, as atividades tem a ideia de trazer cultura para a população, e tem várias pessoas envolvidas, não apenas dentro do mutirão, moradores de outras regiões, como é o caso de você, David, que é de outro bairro. Como é que é a participação, como é que vocês estão participando dentro dessa movimentação? A gente está somando o bairro diferente, mas no mesmo intuito de mostrar a cultura paraibana, né? O intuito da gente é o quê? É um mutirão, é um bairro esquecido, né? Entre aspas. Que o único órgão público que vai lá é a polícia, somente. Mas isso aí é mostrar a cultura para a criançada e tentar ajudar a família carente lá. Que a gente está arrecadando doações, alimento e roupa, para quando for no final do evento. E estamos aí, juntando vários estilos musicais, que vai ter o funk, vai ter o rap e o reggae. Os três estilos musicals e só somar, né? A gente que agradece a participação de vocês. Então, para encerrar, Josué faz o convite para o pessoal que tiver interesse em participar. Amanhã, com doação de livros, com doação de roupas, com várias atividades que vão estar acontecendo lá no mutirão, né? A partir de que horário faz o convite para o pessoal de casa? Isso mesmo, galera. Provavelmente, a gente vai ter também, né? Uma observação. A gente vai tentar fazer um cafezinho da manhã. Um mini café da manhã, que vai ter umas frutas e tal. E, provavelmente, as primeiras 80, 100 pessoas irão participar disto. Onde vai se iniciar. O evento todo, no geral, vai se iniciar a partir das 10 da manhã. Mas, provavelmente, antes a gente vai fazer um cafezinho da manhã. E já vai começar com as atividades. Vai dar uma pausa ao meio-dia. E, daí em diante, vamos até às 22 horas. Então, galera, está todo mundo convidado. Todas as comunidades de Campina. Zona Leste, Sul, Oeste, Norte. Está todo mundo convidado. Vamos se juntar, vamos somar, fazer a coletividade. Que é só na coletividade mesmo. Como diz na própria Constituição, né? O poder emana do povo. Todo o poder. Então, se a gente não se unir, para fazer o mínimo. Como são essas ações que a gente está tentando fazer. Isso é o mínimo. Não é para engrandecimento nosso. Pelo contrário. É para a própria comunidade tentar cobrar isso. Dos homens que têm dinheiro. Então, vamos somar, galera. Amanhã, a partir das 10 da manhã. Antes já haverá o café. Quem quiser chegar antes, chega. Quem não quiser, a partir das 10 da manhã, às 22 horas, haverá esse mega evento aí. Baile Beneficente, Mutirão e Ascensão. É o segundo. Já houve o primeiro que foi Mutirão Cultural. O primeiro Mutirão Cultural. Valeu. Obrigado pela participação de vocês aqui. Sucesso nessa caminhada. Desejo muito sucesso às movidas no bairro do Mutirão. Agradecer também. Não posso deixar de agradecer a você, Sandro. Fez o convite, né? Como meu irmãozinho Gaspar falou, o David. Provavelmente, se fosse outra emissora, poderia ser que a gente não viesse. Mas, assim, como existe a cultura, a diversidade nesse programa, a gente resolveu abrir um espaço aí e agradecer a todos. Até da própria emissora também. E que isso faça em presente no momento. Valeu. Nós te agradecemos e, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Desejo toda sorte nessa movida. E é isso. Volto com vocês no estúdio. Saulo e Thaís.